Fala pessoal, nessa sexta-feira eu vou estar fazendo uma live ao vivo com o parceiro PG no canal Espaço Pesca, às 8 horas da noite vamos estar aí falando sobre pescaria com isca artificiais batendo um papo bem legal eu conto com a sua presença na sexta-feira, às 8 horas da noite pra quem não me conhece, eu tenho uma operação de peça esportiva aqui no Lago de Palmos, em Tocantins e vamos estar tirando dúvidas da galera, falando um pouco aqui da região, como é que funciona então, nessa sexta-feira, às 8 horas da noite, conto com a sua presença, valeu? não percam esse ao vivo, hein pessoal João Neto é especialista aí nos tucunanés azuis e amarelos da região de Tocantins e outras espécies também, como cachara e várias e várias outras espécies o cara é muito bom, o staff da DAIS estará com a gente aí nessa sexta-feira, às 20 horas, no Ao Vivo um abraço aí galera